Judo chumada, aca-ca-punco O-punco-punco-punco Não me importo com nada Garoto, garoto, eu sou gana Você chegou tarde na distribuição de cérebros, não? Sim! Do que está vindo? Por que você chegou tarde na distribuição de cérebros? Iiii... Não te faça ainda! Ah, não! Não estou pedindo emprestada, porque... Badazer mini diva, ouviu? Não chave! Tinha que ser o chave, mas não me peça que devolva a blabó Me devolva a blabó Eu acho que vou devolver todas as pancadas que você me deu Uma, 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 uma Os caras do mundo dizem que não vai haver nenhuma bola. Ah sim? Pois diga a minha mãe que só madruga disse pra minha mãe dizer que você vai apanhar. Ahn? Olha aí Chaves, chegamos, o que você acha? Nada. O que foi agora? Não vai agora. Não vai. Para o fora eu me pretendi que ao Alves sou feita o isquínio já me coloquei. Chaves! Chaves! Chavinho, Chavinho! Servido senhor? Não! Dizem que eu tô com a cara! Eu tinha que usar isso! E do que estão rindo? Vão Chaves! Nós estamos rindo dos trajes de banho ridículos! Ah! Chaves, sabe que Kiko, você tinha razão, o seu não é o mais ridículo, hein? Claro. O mais ridículo é aquele! É mesmo! Parece um velho! com bacarrão com licença com aquelas patinhas não, não, não chavinho, não, não faço mais chavinho, não, para, para com isso chavinho não mamãe, mamãe, não, não ai 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 Viu só que belo mergulho deu em seu barriga? Viu só que belo mergulho deu em seu barriga? Viu só que belo mergulho deu em seu barriga? Viu só que belo mergulho deu em seu barriga?